estão vendo como é que essa rua tá limpinha ó tá limpinha não tá aqui é de manhã tá limpinha agora esse lado aqui tem um lixo não tem tá vendo ó mas só tem esse lixo aqui no rumo do bar aqui tem um bar mas eu todos os dias eu desço cinco e meia da manhã para a água pessoal e todo o lixo que eu acho na rua eu já aproveito de manhã e panho ele ou que seis sábado ou domingo ou que eu esteja trabalhando ou não esteja trabalhando o lixo eu panho por isso que a rua fica limpa agora observa como é que essa rua tá limpa isso aqui é eu que limpo não só no dia do trabalho toda hora que eu passo que eu vejo um plástico um vidro qualquer coisa eu panho aqui tá aqui esses plásticos aqui ó aí ó eu tô panhando vou panhar aqui ó ó tem um litro tem uns descartáveis aqui tem outro descartável aqui tem outro ali na frente tem outra coisinha branquinha que é um papel de é um papel é né tô panhando ó agora eu viro para trás de novo aonde aonde que eu tava já tá tudo limpinho ó eu não pausei nem fiz nada tô fazendo isso aqui ao vivo ó tudo limpo de manhã tem um plástico ali de lado ó tô tô panhando também pra deixar minha rua limpa e eu já falo minha rua porque é eu que cuido né ó ó olha essa graminha que lindo ó verdinho não tem ninguém de manhã só eu e o deus e aqui as cachorras lá na frente não dá nem pra ver direito né mas muito bonito né tudo limpo ó ó ó tudo limpinho mas porque todos os dias cedo